Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Ficou pronto o meu kitzinho lavabo, gente! Ai, meu Deus! Falei joguinho de banheiro naquele vídeo. Olha que lindo! Azul, gente! Azul é turquesa? Não, azul... Ai, esqueci! Vou dar uma olhada no azul que eu tenho aqui pra falar pra vocês. Gente, não fala a cor, mas eu acho que é azul royal, né? Porque é um azul bem bonito. Meninas, kit lavabo pronto. Tá aqui, já fiz a resenha, depois eu mostro a quantidade que eu usei, tá bom? Vou sentar aqui, como de costume, né? Como é que vocês estão? Lembrando pra vocês que, se vocês quiserem fazer somente a flor, tipo assim, Ah, eu gostei, mas eu quero fazer só a flor. Vai estar na descrição do vídeo. Eu gostei, mas quero fazer somente a folha. Também na descrição do vídeo. E o tapetinho em si também vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Como sempre, não faço vídeo aula. No começo, eu até comecei a fazer, mas eu percebi que não é pra mim. Não tenho paciência e não tenho o dão de estar explicando pras pessoas. Prefiro eu fazer e colocar na descrição do vídeo o passo a passo, dando crédito pra pessoa que fez. Até porque é chato você fazer uma vídeo aula de uma pessoa que já fez, né? Sendo que a pessoa explica muito bem, até melhor que eu. Então, prefiro deixar o crédito pra ela, tá bom? Então, vamos de resenha, né? Aqui eu comecei com 60 correntinhas. Meninas, sempre perguntam. Eu virei na quinta, tá, meninas? 60 correntinhas. Aí eu fiz, ó. Eu achei que ficou lindo. Lindo sim, essa cor. Ficou bem legal, né? A cor viva. Então, aqui eu fiz a 1, 2, 3, 4 carreiras no azul, né? 4, 5, 6 com essas duas aqui. 6 carreiras no azul. Aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras no cru. A sétima foi somente com pontos altos. Ó. Vocês notem que... Quando eu vou trocar de linha, eu pego sempre por... Uma argolinha só de baixo, tá bom? Assim, pra ficar melhor, pra dar um, assim, um... É, uma cor bem uniforme pra não ficar... Tentem fazer pra você ver a diferença que dá quando você vai trocar de linha. E fazer normal, ou então pegar por uma argolinha só. Tentem fazer pra você ver a diferença e a delicadeza que fica no trabalho. Aqui também, ó. E fica tipo em relevo, mas fica bem uniforme as linhas, tá? Elas parecem que se encaixam bem. É, então, ao todo ficou quantas carreiras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A décima em ponto alto e o bico maravilha, tá bom? As meninas me perguntam, onde que tem esse bico maravilha? Eu ainda não achei nenhum vídeo que falasse só sobre o bico. Que mostrasse só sobre o bico. Talvez tenha, gente, no canal, no YouTube. Vou dar uma olhada, qualquer coisa eu deixo na descrição do vídeo. Se não, ele é muito simples de fazer. Tá? Primeira carreira, vocês fazem 7 pontos altos. Pula 2... É... Aqui nessa curva de aumento daqui, você pula só uma correntinha. Tô falando do jeito que eu faço, tá bom? Então, aqui, 7 pontos altos, primeira carreira. Na curva, pula 1 ponto alto. Sempre com 2 correntinhas, tá? Aqui nessa parte reta, eu pulo 2 pontos altos. Somente na parte da curva, eu pulo 1. A próxima carreira, aí eu faço 5 pontos altos em cima dos 7, pulando o primeiro e o último. Aqui, eu faço 1 correntinha, 1 ponto alto, 1 correntinha e sigo fazendo assim, até terminar a carreira. Aí, na terceira, eu faço 3 pontos altos em cima dos 5, 1 correntinha. Aí, eu faço 1 vezinho, tá? 1 ponto alto, 3 correntinhas, 1 ponto alto, 1 correntinha, 3 pontos altos e faço assim até terminar a carreira. E, por último, é 1, 2, 3, 4 picô intercalado com 5 pontos altos e 1 correntinha, tá bom? Opa! E 1 correntinha, 1 ponto baixo, bem aqui, ó, no ponto do meio. Deixa eu aproximar. Olha, pode tirar o print, meninas. Então, é isso, mas pode ter certeza que se encontrar no YouTube, eu deixo o link na descrição pra vocês verem. Essa flor aqui é o IP amarelo, muito linda. Notem que eu sempre uso essa flor ou, então, a flor catavento nos meus trabalhos, porque é uma flor que vai ficando pronta e eu amo trabalhinhos assim que vai ficando pronto, sabe? Eu usei a linha Duna, não tenho mais a numeração dela, não sei, não tenho, meninas. Gente, o verde também, Duna, também não tenho a numeração, tá? Eu usei muito pouco. Então, esse é o tapete da pia. Gostei muito dele. E esse aqui é a tampinha do vaso. A tampinha do vaso eu comecei com 25 correntinhas e eu virei na quarta. Tá bom? E, não, desculpa, 26 correntinhas e eu virei na quinta. 26 correntinhas e virei na quinta. Só que tem várias formas de fazer, né? Vocês têm vídeo no YouTube, aí vocês podem procurar também, tá bom? Aqui eu fiz também 10 carreirinhas. Do mesmo jeito que eu fiz aquele, eu fiz esse, certo? Só que eu fui fazendo e fui medindo na tampa do vaso que eu tenho aqui, que é uma tampa padrão, que eu sempre uso para todos os meus trabalhos quando recebo encomenda de tampa de vaso. Aqui é a minha tag também, que eu já pintei, ó. Não vou deixar meu telefone aqui pra vocês. Eu já pintei, não, desculpa. Eu já colei, falta somente costurar, tá? Por que que eu não deixo o telefone, gente? Porque é só que a minha região e as pessoas pra quem eu vou entregar o trabalho, já tem o meu contato. Então, eu não gosto muito de divulgar, porque eu não, tipo, eu não vendo pra fora. É somente aqui na minha cidade e cidades vizinhas, vamos dizer. No máximo, 80 quilômetros daqui. É isso, tá bom? Ficou lindo, né? Por dentro, uma rendinha de vasos simples mesmo, tá bom? Então, ó, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, uma correntinha, uma, e aí, ponto alto todinho, tá bom? Simples, rápido, fácil e bonito também ficou legal. Essa tampa do vaso, ela não é daquela pequenininha que pega só uma partezinha do vaso, ela pega mais da partezinha. Ela não pega metade também, só que é um pouquinho maior. Bonito, né? Todos colados em cola quente. Fique à vontade pra colar do jeito que vocês acharem melhor. E esse daqui é o porta-papel de bancada, que já tem resenha no canal. Quem não viu, vai ver no vídeo anterior, tá bom? Então, é esse aqui, tá? Esse aqui eu não vou fazer resenha, porque já tem. A quantidade que eu gastei, eu comprei um rolo de 600 metros, sobrou bastante. Acredito que dá pra fazer uma outra peça, né? Ó, não peso, mas dá pra fazer outra peça. A cru também dá pra vocês comprar de 600 metros, mas eu já tinha ali um rolo grande de 2 quilos, então eu aproveitei, certo? Meninas, o jogo desse tapete eu cobrei no valor de 125 reais. Essas três peças, tá? Comente aí o que vocês acharam, se o preço tá legal. É um kit lavabo, tá? São sempre três peças. Eu falei no vídeo anterior que se eu fosse vender separadamente, esse daqui estaria no valor de 25 reais. 20, 25 reais. Somente ele, tá? Posso até dar o papel de presente, é de grátis. É isso, amigas. Comente aí o que vocês acharam. Até o próximo vídeo. Um beijão.